Fala meu querido aluno e minha querida aluna, vocês pediram, nós combinamos aqui no Instagram, vocês me ajudaram a escolher o tema e vocês votaram na opção de preguiça de estudar. Então pra gente começar o nosso vídeo de hoje, você que tem preguiça de estudar, você que não consegue montar sua rotina de estudos, você que não tem nenhum tipo de rotina de estudos, senta aí que a tua conversa aqui comigo é agora, meu irmão, roda essa vinheta agora. Então quer dizer que você não tem uma rotina de estudos, você não tem um cronograma de estudos, você tem preguiça de estudar, preguiça de estudar. Preguiça pela definição significa que você não consegue dar o start, não consegue começar, não cria coragem, não cria ânimo, não cria pique, não cria nada pra começar a estudar na sua casa. Ó, deixa eu te falar um negócio, a primeira parte desse vídeo que vocês tem que entender é o seguinte, estudar é rotina, estudar é frequência, estudar é consistência, estudar é hábito, é costume, é repetição. Vocês tem que criar um método de estudo de vocês, baseado, claro, na repetição de quantas vezes você vai tentar. Tem gente que tenta uma vez, uma tarde e tal, não deu certo, nunca mais eu estudo, ai, Fernando, nunca mais eu vou estudar. Errou, cara. Tenta uma vez, duas vezes, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez. Quando você menos esperar, você já criou um hábito de estudo, você criou uma rotina de estudo. Então, estudo, pessoal, ninguém do nada se senta, mano, hoje eu vou estudar seis horas. É impossível, cara, é impossível tu fazer isso. O que é que tu vai fazer aqui comigo? Tu vai começar a prestar atenção nas dicas que eu vou te dar, pra tu começar a criar uma pequena rotina de estudos, pequeno hábito de estudos, um ambiente de estudos. Lembra que eu falei pra vocês que preguiça de estudar é porque você não tem, na verdade, o hábito de estudar, tu não tem a comanda de estudar, tu não tem o costume, tu não tem uma rotina de estudos. Então, você que não tem o costume de estudar, não adianta você tentar sentar e passar duas horas, você não vai conseguir. Fernando, eu posso usar, por exemplo, o Pomodoro, o método Pomodoro. Estudar 25 minutos, pauso 5 minutos, vou tomar um café, escutar uma música, volto mais 25 minutos, depois vou mexer no celular, vou pra internet, mais 25 minutos, estudo mais 25 minutos, depois mais 5 minutos de descanso, ciclo de 25 minutos de estudos e 5 minutos de pausa, 4 ciclos de 25 minutos e 5 minutos de pausa, pode fazer? Cara, vocês podem fazer o método Robson, pessoal, tá? O EPL 2R, vocês podem treinar mil métodos aí, coisas que eu também explico pra vocês no meu curso de mentoria. Só que vocês têm que entender que, dentro dessa rotina de estudos, primeiro começa pelo teu ambiente. Não importa tu ter uma técnica muito massa, tem que ter um ambiente de estudo. Você não precisa ter mil estabilos, uns marca-textos, uns canetas coloridas, uns grafites 07, nada a ver, o que você precisa é de um ambiente que você consiga produzir, seja na sua cama, mas aí é a pausa. A cama é um oscilado, hein, brother? A cama é um oscilado que você se senta, né? Eu vou só sentar aqui, vou me sentar aqui, porque eu vou estudar um pouquinho aqui, eu vou estudar aqui um pouquinho aqui, vou só estudar aqui um pouquinho aqui. Aí não, estuda e dorme, brother, aí tu vacila. Então, cuidado com a cama. Eu consigo me sentar na cama e passar um tempo lendo, mas nem todo mundo consegue, eu conheço gente que consegue, conheço gente que não consegue. A mesa, eu tenho aqui meu espaço, aqui meu escritóriozinho que eu consigo produzir de boa, tá? Eu pego minhas canetas, minhas coisas, meus livros, tenho aqui na minha frente aqui meus livros, então eu consigo produzir de boa. Nem todo mundo consegue. Pra você começar a criar uma rotina de estudos e sair da preguiça de estudos, tu tem que criar um ambiente que te favoreça a saída dessa inércia. Tu tem que sair desse momento de inércia, de achar que tu não tem como começar a estudar. Pro seu não gosto de ler, beleza, separa o teu celular e vai ouvir um podcast. Pro seu não gosto de ouvir um podcast, beleza, separa vídeo-aulas, anota vídeo-aulas, salva lá no YouTube, monta a tua playlist de vídeo-aulas no YouTube. Pra quem não sabe, o YouTube tem uma série de vídeos que você vai clicando lá, assistir mais tarde, playlist. Cria uma playlist lá, Vergonha na Cara. Desafio que eu passo pra você aqui agora, cria uma playlist chamada Vergonha na Cara Comecei a Estudar. Bota lá vídeo bioquímica, pessoal, tá? Sei lá, história, geografia, monta tudo, cria um ambiente. Ah, professor, eu não gosto de podcast, não gosto de ler, não gosto de vídeo-aula. Tá difícil, né? Mas você deve ter uma forma de estudar aí, nem que seja escrevendo, ouvindo alguém falar, vendo alguém explicar pra você, pede pro amigo explicar. Estudar significa treinar a tua cabeça pra criar aprendizado, pra desenvolver conhecimento. Outra dica pra vocês aqui nesse vídeo, sobre preguiça de estudos, é que vocês têm um mau hábito, terrível, de achar, não, não, eu estudo sim, eu estudo em casa, mas no colégio eu estudo, porque eu assisto 12 aulas. Que 12 aulas, cara? Aula, o professor te explica, ele te deu informação, no máximo, tu entendeu, tá? Na tua casa, tu vai fazer exercícios, tu vai revisar, corrigir os exercícios, vai fazer resumos, isso é aprender, isso é estudar. E estudar, é tu começar a ler com atenção, lembrar da aula do professor, ver se aquela informação é palpável, não é palpável, se ela é útil, não é útil, se aquela informação aparecer na questão que tu foi fazer a questão, tu conseguiu entender o contexto daquela questão, então aquela informação foi útil. Não serviu aquela informação, pode ser que ela sirva pra outra questão. Vamos supor que tu estudou aqui Mesopotâmia completo, Mesopotâmia é um assunto que sempre cai nos vestibulares, mas vamos supor que tu estudou Mesopotâmia completo, o que é que tu faz? Tu vai fazer as questões, tá? Se o professor explicou sobre os sumérios, os acadios, os amoritas, o código de Hammurabi, não sei o que, a escrita cuneiforme, pau, se tu começou a aplicar as informações daquele conteúdo nas questões, deu certo, massa, aquele estudo deu certo, tu entendeu, tu aprendeu, tu aprendeu, tu compreendeu, foi uma pequena forma de estudar. Estudar, mais uma vez, é frequência, é consistência, é método, é técnica, tu não adianta se sentar, não vou olhar pra cara do livro e passar uma hora olhando pras páginas do livro, folheando o livro, não serviu de nada, foi uma hora da tua vida que tu jogou fora, então para com isso. Faz o seguinte, terminou esse vídeo aqui hoje, meu irmão, vai estudar, faz teu resumo, manda o resumo pra mim, manda o vídeo do teu resumo, manda a foto do teu resumo, manda uma foto do teu material, manda uma foto do teu ambiente de estudos, manda uma foto de como é que você montou o seu espaço de produção de estudos, monta a tua foto, bate a tua fotinha do horário de estudos, manda aqui pra gente que a gente posta, me ajuda a incentivar outras pessoas a estudar também, me ajuda a motivar outras pessoas a aprender também. não se deve ter preguiça de estudar, gente, preguiça, eu tenho é de não passar, eu tenho preguiça de fazer o ano todo do cursinho, eu tenho preguiça de ter que matricular tudo de novo, ler o material todo de novo, fazer aquela lista de exercícios toda de novo, fazer simulado tudo de novo, fazer redação tudo de novo, só de falar, não sei vocês, já me deu uma baita de uma preguiça aqui agora, então eu tenho preguiça, você deve ter preguiça de não saber das coisas, não tenha preguiça de saber das coisas, tenha preguiça de não ter informação, tenha preguiça de não conseguir, tenha preguiça de ficar mais uma vez tentando e tentando e tentando, tenha preguiça disso aí, não se sabota, nada de papo de coaching aqui não, mas não se sabota, estudo é frequência, lembre-se que a aula é a explicação, no máximo tu entendeu, o professor explicou, pra tu aprender, tu tem que testar com exercícios, revisão, leitura, escutar o conteúdo, ver o conteúdo numa videoaula, ou seja, tu tem que criar reforço da matéria, tanto que reforçar a matéria, revisar a matéria, é tu ler de novo, de novo, de novo, a mesma matéria que tu já tinha lido antes, tá bom? Então, olha o barulho da moto, então pra gente encerrar esse vídeo hoje, curtinho, mais uma vídeo dica aqui pra você, nesse GTV que está ficando profissional, cada semana que passa, eu te deixo aqui a dica do seguinte, meu irmão, vai estudar agora, sai desse vídeo agora, já fecha aqui o Instagram, mas já pufa, elimina o Instagram da tua página, já tira o aplicativo aqui, já fecha ele, elimina ele da tua lista de aplicativos, não é pra gente instalar não, pra gente continuar vendo aqui nossos próximos vídeos, mas por hoje, fecha esse Instagram, meu irmão, fecha o teu Twitter, fecha o teu Instagram, fecha o Snapchat, fecha tudo, brother, bota lá, galera, não perturbe, vou criar meu hábito de estudar, corre pra estudar, aqui no próximo vídeo, a gente conversa mais sobre outro tema, que quem vai escolher é tu também, até a próxima vez, tamo junto, valeu!